Olá gente, meu nome é Irmânio Sarmento de Magalhães, eu sou aqui de Roraima, estou aqui agora nesse momento em Roraima, sou anibordista, capital, sou graduado em antropologia pela Universidade Federal de Roraima, em antropologia social, sou, como vocês estão vendo, estou no meu ambiente de trabalho, que sou artesão, a minha esposa também trabalha com artesanato e boa parte, 70% do trabalho que a gente desenvolve na nossa produção artesanal, a gente trabalha com esse conceito de reutilização das coisas, reutilização, aproveitamento, reciclagem, aqui as minhas costas, a gente tem peças, escultura de alumínio feita com sobras de sucata, que são reaproveitadas para fazer esses trabalhos, garrafas que foram descartadas também e a gente faz também uma reutilização também de filtros de café, de cafeteira, enfim, sobras de madeira, pequenas pedaços de sobras de madeira, de tronco, que são caídos, que são descartadas também, são utilizados. E o tema que a gente está conversando com a moçada com vocês, da fábrica de cultura, é sobre essa questão do meio ambiente. Então, a gente é daqui da Amazônia, uma Amazônia que ainda é um pouco, não sei, acho que a gente, as informações que nós temos aqui, é que o sul e o sudeste tem poucas informações, ainda tem uma visão muito estereotipada que leva a uma visão preconceituosa, muitas vezes, da Amazônia, principalmente sobre os povos que aqui habitam, a Amazônia. A Amazônia, ela é uma região heterogênea, ou seja, ela não é uma região igual em toda a Amazônia, ela é muito diferente em cada região, tanto no seu aspecto natural, quanto no seu aspecto cultural, principalmente no seu cultural também. E hoje a gente também trabalha muito com essa questão de pensar no desafio, não só na Amazônia, mas em todo o mundo, essa questão do desenvolvimento sustentável. Como os povos que estão podem se sustentar, tirar do seu sustento, sem agredir, sem destruir a natureza, nós temos esse ponto muito crucial, crítico. Somos sabedores que é muito divulgada sobre queimadas na Amazônia, sobre os grandes incêndios florestais, o problema da extração de madeira de forma desordenada, desenfreada, e também essa questão de não haver mesmo, de fato, ainda uma organização desse tipo de extração, de forma que atenda esse conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente quer estarmos discutindo. E isso perpassa por discussões sobre também, e isso abrange toda a América do Sul e o mundo, que as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão do seu conforto. Um dos grandes problemas que eu enxergo também é que a gente não abre mão do conforto. E não abrir no conforto em si de não abrir mão de embalagens plásticas, por exemplo. É um dos grandes problemas, e esse descarte do plástico é terrível. Outro grande problema é que, principalmente na Amazônia, o uso de energia fóssil, os combustíveis fósseis para gerar energia ainda é muito constante, esse uso dentro das, principalmente em comunidades indígenas, o bombeamento de água para abastecer as comunidades, para fazer pequenas irrigações de projetos de articultura, de agricultura familiar, ainda são feitos com a utilização do combustível fóssil. E isso, a gente está muito atrasado em relação ao que a tecnologia de outras energias, de outras alternativas, ela já tem, né? A tecnologia da energia solar, das rodadas d'águas, da energia eólica, e isso está um pouco lento demais, para se já deveria estarmos implementando isso aí. Outra coisa muito complicada é a questão dos aterros sanitários nas capitais, e muitas das cidades, nas áreas urbanas, e essa falta de tratamento, do descarte do lixo e do esgoto sanitário, eles têm afetado diretamente os nossos rios, nossas nascentes e prejudicando comunidades, prejudicando toda a população que está mais vulnerável, porque ela está sempre em lugares onde não tem tratamento de esgoto de água, né? E é essa uma situação complicada, porque gera um caos social e gera um tipo de violência também com as classes que têm menos acesso econômico e tudo isso, né? E é um contraponto, né? Porque são as pessoas que estão afetadas, que estão nas periferias, são essas pessoas que cuidam dos grandes centros comerciais, são aí que estão as pessoas que fazem a limpeza, aí que estão as pessoas que trabalham na coleta seletiva de material reciclado. Justamente as pessoas que mais contribuem diretamente com o ambiente é que elas não têm menos direito disso mesmo, do mesmo trabalho, da mesma oferta de trabalho, de toda a dedicação que tem no dia a dia e de forma, muitas vezes, muitas vezes não... e de forma de exploração, né? Exploração porque trabalham com salários muito baixos, com condições de trabalho muito adversas, né? Desde o sistema de transporte, que não oferece uma condição segura nem confortável para essas pessoas chegarem para executar esse tipo de trabalho e depois voltam para as periferias, onde tudo aquilo que eles fizeram durante o dia, né? Não tem retorno nenhum para eles. Então, esse é um dos grandes problemas que afeta todo o mundo, né? Mas, principalmente, tem um grande problema no terceiro mundo, na América do Sul, né? Principalmente. E aqui na Amazônia não é muito diferente. E aí, a gente também tem que pensar nas comunidades indígenas, né? Que estão hoje também já muito afetadas com essa produção industrial e com esse conceito de consumo, né? Que se consome muito. Hoje, todo mundo quer ter um celular. Todo mundo, claro, tem que ter esse direito. Mas nós não sabemos o que fazer com as baterias do celular, né? Em muitos lugares não tem coleta, e essa coleta nem... Onde tem, não... As pessoas não deixam, né? A gente fica sabendo. Pilhas, baterias de carro, são lixos muito mais agressivos, né? Porque são radioativos. E aí, vem os problemas dos lixos químicos, né? Que são descartados todos os dias, assim, em oficinas de pintura, entre a indústria. E depois vem o problema dos lixos hospitalares, que também são perigosos demais para... para... para a saúde humana, né? E é tudo isso já está dentro da... Também já afeta também as comunidades amazônicas, né? Os povos amazônicos. Mas também a gente tem que pensar... Esse povo, o ribeirinho amazônico, o indígena, o quilombola, que também está na Amazônia, os trabalhadores rurais, que estão na Amazônia, moram nessas comunidades em periferias. A gente tem que pensar também que são pessoas que são... Nós... Temos que pensar que nós somos também agentes protagonistas da nossa história. Nós temos... Nós não podemos ficar de fora. A gente tem que se inserir no processo histórico de mudança, né? E buscar direitos, e lutar por direitos, e ter ativismo para isso. Porque senão... Nós vamos sempre ficar sendo vistos como agentes passivos de uma história, que é construída por estruturas bem maiores, né? Que definem o nosso futuro. Isso é uma coisa interessante para pensar, porque se fala muito em meio ambiente, em preservar a natureza, mas sim pensar na integração de como as pessoas estão integradas a essa natureza. E pensar também que a natureza amazônica, ela também... A formação da floresta, ela tem participação. Ultimamente, os estudos arqueológicos, eles comprovam que já há muito tempo, os indígenas já vinham desenvolvendo conhecimentos de tecnologia de domesticação, por exemplo, de muitas plantas. Nós estávamos domesticando plantas na nossa, entre aspas, pré-história. E aí eu faço um parênteses aqui para fazer aqui uma compilação do que um arqueólogo que eu admiro, que é Eduardo Góes, S. Neves, que atua na Amazônia, que é o Lula Úsper, ele defende que a gente deveria, que é importante, que a gente deveria romper com essa história que no Brasil existe uma pré-história, mas sim uma história antiga, porque muito antes dos portugueses aqui chegarem, os espanhóis, os europeus, já existiam os agentes construtores da sua própria história que já estavam aqui e que já tinham sua linguagem, já tinham seu modo de se organizar, já tinham sua própria economia, já tinham seu próprio sistema jurídico, bem diferente do que veio depois, suas próprias religiões, suas próprias crenças, melhor dizendo. Então, eu falo isso porque é importante a gente pensar que as coisas não estão separadas. Ali estão as árvores, os animais, os peixes e tal, e as coisas estão separadas e chegaram depois. Não, elas estavam juntas e a arqueologia contemporânea comprova isso. Apesar de eu estar falando de arqueologia, mas é uma crítica também que a gente pode ferir dentro da antropologia, essa questão de uma Amazônia Antrópica, mas uma Amazônia Antrópica que não degradava. Já se estávamos há muito tempo, como eu mencionei, domesticando plantas, animais, fazendo experiências. tinham também provado conhecimento de domínio de medicamentos e até hoje ainda tem, mas que foram afetados com o processo de invasão, de colonização e que muito se perdeu. E que hoje a gente tenta recuperar de forma com estudos, com pesquisas, com envolvimentos, com muito ativismo junto às comunidades, essa questão do que se perdeu, que foram obrigados, os indígenas foram obrigados a deixar de falar sua língua e com isso, com essa violência, foi muito, se perdeu, pelo menos ficou aí parado por muito tempo esses conhecimentos, que a gente tenta revitalizar em vários lugares, da Amazônia. Isso é uma coisa para a gente pensar, essa questão é o meio ambiente não desassociado do ser humano, da pessoa, da pessoa humana, que é agente ativo dessa história também. E a gente, como eu falei anteriormente, cada um pensa e age no seu dia a dia nessa vontade que a gente tem, nesse ativismo, o artesanato e a arte, eles cumprem um papel de mitigar impactos ambientais, utilizando criatividade, a arte, o pessoal, os artistas da música fazendo protestos, chamando a atenção, sensibilizando sempre. E assim, várias linguagens artísticas, isso também tem tem se configurado dessa forma esse ativismo. Entretanto, a sensação que nós temos, que eu acho que é uma sensação concreta, real, é que ainda é muito pouco, porque a indústria produz toneladas por segundo de material, resíduos, principalmente esses resíduos que eu mencionei, os resíduos sólidos, os resíduos químicos, os resíduos radioativos, e a cidade produz muito dejeto, também orgânico, muito perigoso, os esgotos sanitários, por exemplo, que caem no rio, na maior grande Somalia, sem tratamento. Então, a gente luta contra um monstro muito maior do que a gente consegue com esse trabalho que é super importante e que venha a conscientizar, mas que muitas vezes é utilizado pela política, pelo discurso político, como se fosse como se uma como se essa questão do heroísmo, as pessoas, a pessoa que recicla, que faz seu trabalho ali, que luta, é um herói social, é um herói urbano. A gente não pode, eu tenho essa crítica, a gente não pode pensar que nós somos heróis. Nós somos, na verdade, diretamente atingidos, é uma forma de a gente se defender e de lutar e de resistir contra tudo isso, mas não existe heroísmo nisso, é uma luta em glória, é uma luta que a gente não vê vitória. Era preciso que se mobilizassem em todos os campos sociais para que isso tivesse uma abrangência bem maior e que isso se reverberasse nas nossas escolhas também nesse sistema que a gente chama de democrático, mas que está longe de ser realmente uma democracia plena. A gente tem uma certa liberdade de escolher quem a gente quer, mas essa liberdade é tolida pela força econômica desses grupos que dominam as grandes mídias e as mídias e que influenciam ainda o povo, a grande massa. E aí eles têm feito isso de forma recorrente por... Nós estamos aí 30 anos depois da ditadura militar e essa ideia de desenvolvimento e de progresso que está fadada a destruir realmente não só a questão do meio ambiente, mas também está fadada a cada vez mais escravizar o trabalhador do campo, o trabalhador urbano e as pessoas que de alguma forma também estão fora desses dois contextos como as comunidades indígenas, os povos indígenas são afetados ainda muito mais por essa pressão e por tudo isso. E a gente precisa encontrar um caminho que não seja mais esse, de que o consumismo é necessário e a gente entende que o consumo é necessário e todos nós consumimos. mas existe uma diferença, eu acho que enorme onde você consumir, você ser um fomentador consumista. a gente é impulsionado e a gente é impulsionado pelas grandes mídias, por exemplo, por comerciais massivos que te levam a trocar de equipamentos, de roupa, as pessoas trocam de carro, não é porque o carro, se vocês perceberem, os carros poderiam durar muito mais com as pessoas. Precisava estar toda hora trocando de carro, precisava toda hora estar trocando de celular, de iPhone, de iPad, desses aí todos, que estão. Precisava a gente estar toda hora, todo ano estar trocando de um sapato, de um. mas as pessoas fazem isso porque não é porque não está mais funcionando, se vocês perceberem as coisas, é porque são impulsionadas por uma ilusão de status. Eu conheci um grande artista, um artista maravilhoso que mora no meu coração, que é o Marcelo Iuca, e o Marcelo Iuca fazia um discurso muito nessa linha, dentro dessa linha sobre essa questão de que o status das coisas estão diretamente, esse status que é vendido para nós, sem a gente pedir licença, eles entram pelo televisor e pelas redes sociais todos os dias, impulsionando a esse consumismo, porque o Iuca bem alude nas suas palestras, ele está diretamente ligado a situações de poder, a fazer com que as pessoas se sintam que também têm poder. Isso é um ponto crucial para a gente pensar sobre a questão de como isso tudo afeta no final a questão do meio ambiente, o meio ambiente cultural, o meio ambiente ambiental. Então, gente, eu acho que a gente poderia passar o dia conversando sobre o meio ambiente. Tem muitas, é um tema que ele é abrangente e que ele tem, dependendo da perspectiva como se pode ser trabalhado, ele ganha contornos muito interessantes. E eu, para a nossa próxima conversa, a gente pode continuar falando sobre o meio ambiente, estou a ter disposição aqui em Roraima, no extremo norte, nessa tríplice fronteira com a Guiana, com a Guiana e com a Venezuela, na terra do demiurgo do nosso mito maior aqui, pluriético e transfronteiriço, Marco Naima. Marco Naima, o criador de toda a terra. Isso é um assunto muito interessante que vai ficar para a próxima palestra. Muito obrigado. 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 Obrigado.